Magra, gorda, cheinha, peito grande, peito pequeno, com certeza se você é mulher, você já teve problemas e dilemas na hora de comprar uma roupa. E com certeza já se fez essa pergunta, moda, por que ela não gosta de mim? É só você abrir uma revista e ficar em depressão, se você tiver de TPM piora tudo, você vê aquela mulher maravilhosa com as roupas da moda, você ainda não conseguiu nem se ajustar à moda anterior e já estão te jogando outra e você não cabe nela, você cabe Carol? Dificilmente, agora então em nenhuma delas. A Roviene, que está aqui, vocês estão estranhando, cadê a Raquel? A Roviene, ela vai estar aqui substituindo a Raquel por alguns programas, mas depois a Raquel volta. E Roviene, bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, ainda mais falando sobre moda, que é a minha área, né? Que é a área, ela é designer de moda e você é massacrada. Eu vou começar perguntando por que vocês de moda odeiam pessoas normais? Mulheres, mulheres que não tenham 1,90m. Não é assim, gente. Não é assim, nós fazemos roupa para todos os tipos de mulher. Contanto que ela seja magra. Não, eu acho que o grande segredo é você descobrir, Flávia, primeiro saber qual o seu corpo, qual o formato do seu corpo que lhe cai bem. Porque às vezes as pessoas querem usar, ah, tá na moda um tomara que caia. Opa, eu tenho que usar um tomara que caia, mas um tomara que caia não faz o seu tipo, não combina com você. Então a moda tem toda uma tendência de cores, de estampa, não necessariamente o modelo. Mas um dia desse, por exemplo, eu estava na moda, eu estava vendo calça bem justinha, vermelha. Vermelha, vocês têm os nomes diferentes, né? Sim, mas que... E eu ficava olhando aquilo ali, eu falava assim, Jesus. Vai aparecer tudo. Seu portal, meu quadril vai berrar. Mas ali estava mostrando o quê? Que é legal uma moda, uma parte inferior vermelha. Não necessariamente uma calça tão justa. Você poderia colocar uma calça de um corte mais reto. Ou uma blusa por cima, de repente. Uma blusa por cima, você tem que saber adequar aquilo ali que está na moda ao seu biotipo. Tá, isso eu já entendi. Agora eu vou fazer uma reclamação pessoal. Porque eu estou aqui para defender as mulheres normais que estão do outro lado, né? Eu tenho 1,57m. Então assim, é muito difícil. É aquela coisa, né? De calça fica grande, você tem que fazer bainha, aquela coisa. Só que para piorar, eu tenho 1,57m, eu tenho quadril largo, a cintura mais fina, eu tenho seio, eu tenho o ombro. Então assim, sinceramente, todas as vezes que eu saio para comprar uma roupa, eu volto com o sapato. Oh meu Deus! Você vai me responder isso depois, porque eu quero te bombardear um pouquinho mais com perguntas. Tá ótimo! A gente tem um vídeo da Michelle, ela mora até fora do país e lá ela tem um pouco menos de dificuldade, mas ainda assim tem. Vamos lá, Michelle. Eu sempre tive um pouco de dificuldade para comprar roupas, apesar de ser magra, porque eu tenho um corpo desproporcional, com as pernas um pouco curtas em relação ao meu tronco, que é bem comprido. Então eu sempre tive dificuldade de comprar blusas que não mostrassem a barriga e calças que não precisassem de ajuste. Aqui nos Estados Unidos, que é onde eu vivo atualmente, é um pouco mais fácil que no Brasil, porque as lojas sempre vendem mais opções para diferentes tipos de corpos. E no Brasil, as lojas, na minha opinião, parecem até que querem fazer uma seleção forçada das clientes, porque eles só vendem tamanhos pequenos e um estilo que na maioria das vezes não fica bom em qualquer tipo de mulher. E eles não se importam em ajustar as roupas de acordo com o corpo da mulher, com o corpo da cliente. Bom, Roviane, então você viu o vídeo da Michelle também fazendo uma reclamação, que é um pouco diferente de mim, né? Que ela tem um tronco mais alto, mais comprido. Um tronco mais alto. Isso, eu sei que não dá para moda atender a todas, né, Carol? É, mas tem que ter para se adaptar, né? Eu também tenho a reclamação no meu quadril, assim, um pouco mais larga. Então, às vezes, quando passa, fica larga. Quando a maioria nem passa. O jeans realmente é um problema. Não, o jeans realmente é um problema. Para todas as mulheres. Para todas as mulheres, para todas as grandes marcas que trabalham com jeans, realmente é um problema adequado. Porque o perfil da mulher brasileira é muito diferente, é um bumbum mais avantajado. Já uma americana já não tem um bumbum. Então, fica muito complicado você se adequar a um perfil certo. Então, não vamos usar jeans. Exatamente. Vamos usar tecido. Lógios de jeans, me esqueçam. Me esqueçam. A Carol também. Agora nem passa. Mulheres de rolação com outros jeans, porque na Gisele tudo fica lindo. Tudo fica. Ah, a Gisele aí já é outra história, né? Aquilo ali não tem como ficar nada feio da Gisele. Por que eu nunca vejo, assim, uma mulher igual a mim, igual a Carol, na capa de uma revista? Só quando é, assim, uma tragédia. Porque tirando isso, a gente nunca dá. Capa de revista de moda, né? Ah, mas até as femininas, né? Tem crescido muito esse público aí, plus size agora. Essas modelos mais cheinhas. Eu acho que tem crescido. Não, então, mas e o meio termo? Porque eu acho que a gente tá vivendo muito isso ultimamente. Ou é bem cheia. Ou é bem cheia, ou é mais magra. Isso, assim. E o meio termo, que tem quadril largo, mas que não é tão... Aí vocês vão assistir depois, no meu vídeo, eu coloco dicas pra quadril largo, pra seios fartos, pras mais altas, pras mais magrinhas, aí tá. Tem um truque pra todas. Pra todas. Pode ter certeza. Todas vão andar na moda. Eu vou chamar o Luciano agora, porque a gente tem essa um pouco... Isso acaba deixando... Vocês não sabem, mas nós ficamos frustrados. Frustrados, é verdade. Muitos suicídios são por causa de... Nossa, é o provador, Luciano. Por favor, fala aí. Inicialmente, é importante enfatizarmos a origem da palavra tendência, que vem do latim e significa tender para, inclinar-se para, ser atraído por algo que chamou sua atenção. O dilema, nesse caso, pode ser identificado quando nos perguntamos quem define as tendências ou os padrões perfeitos. Utilizar mulheres com mais de 1,80m e 40kg não necessariamente refletem uma tendência ou um padrão de perfeição. Muito pelo contrário. Esses modelos poderiam servir muito bem como uma lisonja para aquelas mulheres que têm 1,60m ou 1,65m e que pesam entre 50 e 60kg. Pois, de fato, essas podem ser muito mais interessantes. O que se pode dizer é que o rótulo de perfeito não serve apenas para definir um padrão de beleza, mas também de caráter e de comportamento. Um exemplo interessante pode ser observado nessas novas séries que frequentemente vemos na TV e que mostram mulheres comuns sendo orientadas a descobrir roupas, modelos, cores que valorizam seus corpos e, acredito, o resultado é quase sempre fantástico. Novas mulheres seguindo a nova tendência que deveria ser central em qualquer loja, valorização da autoestima. Então, assim, no caso do Luciano foi realmente uma coisa de terapia, né? Que a gente é um toque para a gente não ficar tão frustrada, né? Diante do provador, né? Todo mundo já teve esse problema. É, principalmente quando você está na TPM, você sai puta da vida que nada te cabe, você é um horror, né? Será que a gente pode ir para o PROCON? Para darmos morais. Mas você sabe que todas as pessoas que trabalham com moda, até mesmo as vendedoras de loja, elas são um pouco terapeutas também. Porque as mulheres chegam tão desesperadas. Elas são terapeutas, elas são terapeutas, eu não sei que terapeutas que são elas não, porque elas falam assim, nossa, tá lindo! Tá lindo! Não, mas depende da loja, né? Não, mas depende, depende. É, tá mudando. Eu, principalmente, quando eu vejo você com uma roupa que não ficou legal, eu falo, tira, pelo amor de Deus, não tá legal. Tá ruim. Eu falo. E vamos fazer o seguinte, então, a gente tem um pouquinho mais de coisa para conversar, mas vamos pegar as suas dicas, então, até para a gente falar em cima dela. Vamos lá, quais? A gente também está ansioso. Dicas da Roviene. Se você é muito alta, opte por peças que dividam o seu corpo, ou seja, a intenção é fatiar a silhueta, seja em listras horizontais, em recortes, ou até mesmo em duas peças. Agora, se você é baixinha, opte por tons mais claros, peças lisas, nada de muita estampa. No caso de duas peças, a blusa sempre deve ultrapassar a linha do quadril um pouquinho, para assim alongar a sua silhueta. Se você é mais cheinha, tem aquela barriguinha que tanto incomoda, opte por um modelo de um vestido império, aquele cortezinho embaixo do busto que disfarça a barriguinha, uma calça mais reta, nada funilando, um sapato de um tom mais claro, nada de max bolsa, uma bolsa pequena e uma cinturinha mais alta. Agora, se você é magrinha, pode sim abusar de volumes, de estampas, peças mais arrojadas, mas nada sem muito exagero. Agora, ainda é um truque para quem tem muito seio. A intenção é você chamar a atenção para a parte de baixo do seu look, com saia, um short de um tom mais claro, um sapato poderoso, decote em V, frente única também ajuda muito a disfarçar o volume dos seios. Agora, se você tem um quadril mais largo, aí você inverte. Nós vamos chamar a atenção para a parte superior do seu look. Nós vamos colocar o quê? Deixar os ombros à mostra, um lenço, um colar, uma gola mais arrojada, sempre chamando a atenção para a parte de cima e jamais usar calça afunilando uma perna, um cortezinho mais reto. Então, esse foi o seu vídeo, Roviene, que você falou de várias dicas, né? Sim. Funcionam? Funcionam. Funcionam mesmo? Se a mulher reparar isso, funciona. Sim, eu acho que se a mulher saber identificar o que ela tem de melhor no corpo e saber explorar, funciona. 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 Vamos tentar e depois a gente avisa. É, porque sabe isso que você está falando de explorar? Eu lancei essa pergunta no Twitter antes. Algumas perguntas dos programas eu lanço antes no Twitter, no Facebook. E eu lancei. E a Carol, ela estava falando, a Carol do blog Glam4All, acho que é assim que fala, não sei, Carol. E ela estava falando que a questão é que a gente, por exemplo, eu sei o que valorizar. Se eu botar um vestido justo, eu fico com a cintura fina, um bundão, um quadruzão, um peitão. Um saltão, minha filha. Eu estou pronta para sambar em frente à escola de samba. Mas assim, por um lado, eu percebo que isso já não fica... Quem tem um corpo igual ao meu, assim, a gente fica muito naquele limite. Entre o vulgar e o sensual. Exatamente. Tem que saber jogar a sensualidade na medida certa, para não deixar a vulgar a peça. De repente, usar uma saia mais justa e uma blusa mais larga ou o contrário. Exatamente. Foi exatamente isso que a gente comentou do look da Raquel da semana passada, onde ela jogou uma parte de cima mais soltinha e ajustou a calça. Então, você tem que saber fazer esse balanço. É, e no caso dela foi porque ela tinha até um problema com peso, com parte do corpo que ela não gostava. Mas isso realmente é uma coisa que me incomoda muito, porque se eu utilizar uma roupa que me esconda muito, eu fico cheia, porque faz uma coisa só, do ombro ao quadril. E se eu marcar as formas... E se eu usar muito apertada, eu fico vulgar. Você tem o perfil da mulher brasileira. Tem peito, tem bunda, tem perna. Lógico. Então, você tem que saber... Troca quem é Gisele por mim. Ponderar. Ponderar a mulher brasileira. Igual hoje, você tá linda. Você cobriu em cima com uma camisa e colocou um shortinho pra mostrar as pernas. Não, então. Eu mostro tudo que eu posso. Mas com o meu barrigo, o resto... Gente, esse foi mais um DR. Hoje foi super divertido com a presença da Roviene. Que, Roviene, se sentiu bem? A gente perguntou muito. Foi ótimo. Não, me senti à vontade. Foi. Você tem um recado pra eu deixar pras mulheres, pra gente ter um pouquinho menos de raiva das lojas? Olha, Flávia... Vocês pegam o nosso diário e ainda deixam a gente deprimida. Não, eu acho que independente de você estar de bem ou não com a balança, entendeu? Eu sei da correria do dia a dia, que as pessoas não conseguem fazer uma academia, não conseguem se cuidar. Mas eu acho que é uma questão de tempo de você estar ali na intimidade com o seu guarda-roupa, com o espelho, de sentar, de ver em casa direito o que lhe cai bem, o que fica legal e já ir pra loja com uma ideia já formada. Ver menos padrões formados e ver mais você no espelho. Eu vou comprar uma roupa focada no meu corpo, no químico. Pra ficar bom em mim. Exatamente. Se a moda é azul, o que fica bom em mim é preto, eu vou de preto. Vou de preto. Ponto. Você, Carol? Eu acho que a gente não pode comprar na TPM, porque realmente a gente chega lá, escolhe, nada fica bom. Nada fica bom. Independente se você escolher o azul, que é o que te cai bem, não vai ficar bom. Então, assim, vai no dia que você estiver feliz, no dia que você estiver bem com você. E eu gostei dos suas dicas, acho que eu vou segui-las. Ai, obrigada. Espero que todas gostem. É, que agora tem que seguir uma outra moda. Bom, eu espero conseguir agora sair pra comprar roupa e não voltar com tanto sapato, que eu já não tenho mais espaço. Gente, até semana que vem. A gente continua discutindo no Depois dos 25. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.